É Nossa Tá parecendo a Grécia, mano, precisando de ajuda dos outros Nossa, caralho, não fala isso não, mano Foda, mano Foda, aquela nação não merecia dar aquele jeito, não Vamo lá Ah, vou sentiar logo aquela cidade, cara Qual a... Ah, que tem guerra com a gente lá? É Olha lá, velho, eu acho que eles não tem mais exército nenhum, na verdade Tem nada Nada Tem que ver só o Gerson deles É, tem quatro unidades dentro da cidade Quatro? Quatro unidades Perfeito Só que diferente do que a gente fez em Constantinopla, vou sentiar até eles entregarem a cidade por conta própria, cara Será que vão? Porque lembra que o ataque foi uma desgraça total Até eles saírem pro ataque, é muito melhor jogar na defesa É, mas o problema Porque atacar a cidade, a cidade deles inteira é murada, cara Eu tô vendo isso, mas é fortemente Fortemente fortificada É melhor tentar reenforçar minhas unidades que estão fazendo esse círculo Pelo que eu atacar eles Quantos turnos vão levar? Deixa eu dar uma olhada, velho Posso contratar mais mercenários aqui Então Tenho boas unidades mercenárias aqui pra contratar Olha aí esse cara, velho Excelente ataque against cavalry Excelente capture repair Has missed the weapon Lightman cavalry Tem outro Lightman ali Eu posso contratar até uma unidade aqui de artilharia Olha aí, velho O Onagir O Onagir O Onagir Mercenário Onagir 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 Sei lá o nome Pra que que eu queria só tem cavalaria no meu exército? E o pior é que pra Siege isso vai ser horrível Ih, sem falar que é leve, né? Quanto dá pra contratar mais duas unidades de cavalarias? Esse é mercenário? Na verdade só dá mais uma É Pô, aí contratei Nossa, assim, meu income ficou negativo Cara, acho que mercenários são mais caros que o normal pra manter, né? Sim, sim, com certeza Nossa Então fiz merda Só gastei dinheiro Isso é louco Não dá pra manter isso, não Quanto ficou negativo? Menos 157 Tava positivo 132 Eita O meu tá a menos 200 Mas eu acho que depois que eu conseguir construir aqui Reconstruir a Constantinopla Que vai demorar 4 turnos Aí a situação vai melhorar Tá bom É, mercenários são realmente uma merda, hein, de manter, cara Deixa eu ver quantos turnos vai levar isso Quantos turnos isso aqui vai levar Ah, como que eu... Como que vê isso aqui? Ah, 8 turnos Nossa Caramba, hein Bota aí pra custar as armas de circo, de qualquer forma Foda que eu não tenho ninguém pra operar, velho Vou ter que usar a própria cavalaria pra operar As armas de circo são... Tem a torre lá que pegou fogo É Light battery RAM Battery RAM Light siege tower Bom, vou colocar Um desse, um desse Vou colocar duas Vamos ver se dá Ok Vamos ver aqui do outro lado o que eu vou fazer com esses dois exércitos Os GPs Desistiram de vir pra cima, né? Uhum Eu tenho um exército aqui que tá completo, cara Eu posso tentar sair numa captura aí Eu vou recrutar mais unidades Vamos recrutar alguma unidade aqui Vamos ver se compensa pra manutenção É, nenhuma Qualquer uma que eu recrutar eu vou ficar negativo Né, então Melhor não, né? Você tem dinheiro pra construir alguma coisa de economia? 1.500 Vou ter que ver lá naquele outro Lá no fundo Apesar que eu vou ser atacado em breve aqui Tá foda, hein, velho A situação tá complicada Ah, e Os Gpids, eles declaram um passo com C? Não, não os Gpids O outro lá Tá Então, lá em cima Você tem um Um Larejo lá, né? É, um Chama de Tempest Acampamento, isso É isso mesmo Eu tava lá mesmo Eu tava lá agora Então, é Tá vendo que tem um Um cara dos Gpids ali do lado, né? Então, na verdade Eles não são os Gpids, não São São os Gretujinhas Lá, Gretujinhas Não, ali do outro lado Ali do Da floresta, pô Aqui, ó Ah, sim Aquele que atacou você, né? Aham É Tem que ficar esperto, cara Porque senão Se ele pegar aí Destrói É, eles vão acabar Destroindo aquela Aquela coisa ali A gente não tem o que fazer Direito É, bom Como eles não Não estão fornecendo nada Eu vou tentar fugir Daquele exército aqui Vou desarmar O acampamento Vamos ver o Ah, fiquei 74 negativo, cara Mas tá bom ainda Deixa eu tirar Esse exército ali Ok, ok Ok, e aqui Tá Vamos lá End turn End turn Vamos ver Vamos ver que esses caras Vão prontar Tô rezando mesmo, cara Pro Pra Roma não vir Pra ser de mim, cara Porque se vier Meu amigo Olha, cara Se eles não vieram até agora Sei lá, viu Eles estão em guerra Com mais gente Que nós, velho Aham Os caras são loucos É Eu tô afim de ocupar cidades também, cara Expandir territorialmente aí É, cara Vamos fazer isso? Não, mas é A gente só vai ter que estar preparado Pro Quebra-pau É A cidade de Gepides ali Já é um bom começo, cara Tomar aquela cidade Dos Gepides ali Depois vindo descendo ali Até chegar em Roma Isso Você domina o Império Ocidental Domina o Oriental Isso Ah, velho Tá assim Logo, logo Tá nascendo aí O Menino Uno É Pequeno Menino Dominador É Pequeno Átila Unificado Tá louco Imagina, cara Nossa Cara Tá demorando no último, cara E Líria Que tá Nossa Eita Fome, velho Tá tendo fome Contou de novo, pô? Sim As pessoas estão morrendo de fome E as tensões estão aumentando Quando você estabelecer a ordem Nessa cidade aí Captura as outras duas Já Já vai expandindo por aqui mesmo Esse é o grande problema Quando eu colocar, mano Então Nossa Sabe aquele seu exército Que tá perto dos romanos ali? Sim, sim Se eu fosse você, cara É Tá reinforçando? Vê isso Porque senão Tenta dar a volta Lá no mar Lá Que é o Mar Cáspio, né? O Mar Negro O negro Eu vou ter que dar a volta Com certeza Isso, dá a volta Não passa por dentro do Império Romano Não Dá a volta lá Entendeu? Vai chegando próximo Até você chegar perto de Constantinopla Com esse exército Nossa, tá demorando demais Pra você Reinforçar esse exército É Nem reforçou, não Ele não reforçou Então Eu vou Eu vou ter que Sair com ele mesmo E dar a volta Só que vai demorar Tanto tempo Que eu acho que vai ser melhor Eu despedir Umas unidades Aqui, viu É Principalmente as que estão Muito ruim Aí, ó Já ficou até positivo O meu orçamento Isso Fica atento aos seus inimigos Também Sim Eu botei pra fortificar Aqui Pra ver se Dava um Reinforço Mas não dá, não Aonde? Lá Na minha unidade No The Blocks Ones? Uhum É Eu vou ter que voltar E dar a volta Pelo mar Eu poderia arriscar E passar por dentro Aqui, ó Mas é um risco, né Eu poderia passar aqui, ó E sair aqui Do outro lado aqui, ó De Constantinopla É, mas Essa cidade de Nicomédia Aí tem 10 Tem 10 10 unidades Aí Dentro do exército Então esse é o problema O que você pode encontrar Pelo caminho aí É meio perigoso Melhor não Pode dar a volta, cara É, eu vou ter que dar a volta Mesmo Finalizar o turno Dá a volta Se você quiser Ajuda lá naquela cidade Lá, Matheus É, é verdade Ok Bom, ganhei tesouro de mil Aqui Porque o objetivo Era fazer a aliança com você Já tem É, que legal, né É, que legal, né Você é louco Ok Estamos sentindo aqui Uma nova tecnologia Mais uma nova tecnologia Mais 2% Mais 2% Ok, deixa eu ver esses caras Estou renforçando Estou renforçando Preciso agrupar Rezerços Bom, nem tem muito o que fazer É, agora os torres vão ficar mais simples Deixa eu só ver a diplomacia Pra conferir uma coisa Estou em guerra Deixa eu ver se tem como Transformar esse cartil em estado tributário Já que a gente está regaçando com eles Peace Threat Make Tributário State Law Não, eles não vão aceitar, então A gente tem que oferecer o Peace Threat Não, eles não vão aceitar Então vamos continuar o cerco Aí depois tem Nobatia Ah, Nobatia é dos romanos Os Gepids e o Império Romano só Então basicamente eu estou em guerra só com duas nações em paralelo ao Império Romano Então meio que está tranquilo Uma eu já estou quase eliminando, estou cercando E os Gepids ali, vamos ver se eu consigo tomar essa cidade de Rômula aí Transformar ela em uma cidade Transformar ela em um estado aí, né Um Império Um Mind Turn Pode perder mesmo a habilidade de Nômade A única habilidade de Nômade que a gente tem No meu caso é não deixar outras unidades se reenforçarem Então que vantagem é? Nem é muita vantagem Quer dizer, é uma vantagem Mas as outras vantagens que você tem com Cara, dos Nômade os Nômade são os mais fortes Sim Então tem problema isso E outra, para a gente ter um bom lucro a gente precisa estar acampado Então se a gente tem uma cidade e conseguir estabilizar essa cidade Você não precisa estar acampado para gerar lucro É, ela faz tudo sozinha Pode ficar movimentando os exércitos enquanto está gerando lucro É, são pontos que a gente não observa Então não tem, sim Agora as vantagens de combate Eu acho que não vai perder não Isso não vai perder porque é de combate Não tem nada a ver com a economia, né Rocholanians Olha o nomes, cara Fomes Tem muita nação, né, cara Tem uma até chamada África, você viu? África Isso é África? Isso é África É, tem um África não sei o que lá Não é Hum, vou pegar mais uma tecnologia relacionada É, economia Necessito Você vai tomar as últimas decisões E a gente encerra essa sequência de vídeos Pode ser, cara Pode ser, pode ser Pode ser, né Tá É, não tem muito o que eu vou fazer aqui Eu vou só pegar aqui o meu exército Que está do outro lado Ele vai fazer uma grande viagem Olha que bonitinho Olha lá perto daquele meu exército de tempestes lá Olha aí Outra tribo se juntou ali Se acampou do lado Ele vai fazer surubinho ali Cadê? Deixa eu ver Ah, tô vendo Verdade, muito nômade Tá, ok Eu vou passar de turno Ah, cara Essa constante nova Você tem que dar certo Matter of State De guerra declarada Mais uma guerra aí Com o Império Romão Romano Exato Bom, vamos aqui Aos últimos acontecimentos Dessa sequência É Cerco sendo mantido Aqui nessa civilização Bom Vamos ver se tem como ter alguma novidade Bom Mais seis turnos Vou manter o cerco O legal é quando a gente está tomando de cerco Com a cidade Cityando uma cidade As forças que estão dentro da cidade Vão Vão sofrendo dano, né Você sabe, né Basicamente não entra recursos nem nada Então elas estão morrendo, né Então deixa eu só ver aqui Se a civilização aceita Algum tipo de paz No caso Está transformando Isso, exatamente Está transformando em um estado tributário Vamos ver Primeiro tem que oferecer o tratado de paz Make tributary state Não Eles rejeitam É Então Eles são difíceis Ah, quando tiver Faltando um turno Esses 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 Loucos aí Não vão aceitar Algumas coisas Eu vou ter que aceitar Não é possível Aqui está tudo ok Eu vou A princípio Manter esses dois exércitos Próximos a Constantinopla Até você Se reestabelecer Sim, sim Isso ajudarei Isso vai dar tempo Para que os nossos dois exércitos Aqui na Armênia Se rearme Se reinforcem E conseguem chegar Consigam chegar lá E reagrupar Nessa área da Grécia A gente expande de uma forma Territorial mesmo Conquistando cidades Tranquilo A gente está precisando muito De fazer isso Bom, na minha parte Está tudo ok Você quer que mude o turno Para você fazer As suas últimas observações Não, não, não Na próxima Sei lá Provavelmente Alguma coisa vai acontecer Durante esse período Também Os Tem que ter gente O céu mexendo Então vamos encerrar por aqui Pode ser, cara Pode ser Então Galera A gente vai sair Esse vídeo por aqui Só uma observação Se vocês me viram Com um cara de cansado É porque eu estou Cansado pra caralho mesmo A gente está gravando Esse vídeo aqui Quantas horas é agora? 12h20 da manhã Exatamente Está sendo domingo ainda É, agora é domingo E Enfim, galera Mas Enfim Foi bacana Agora finalmente Tenho Uma capital Eu posso Tenho uma terrinha Para chamar de minha E é a capital É A capital Apesar de que ela vai me dar Muito prejuízo Mas Quando ficar Reconstruída Vai Vai me dar muito lucro Ah, com certeza Pode ter certeza Eu vou estar te ajudando O cara já é meu guarda-costas Aqui, mano Mas Galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Então Se vocês não gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Atenção aos ouvintes Não esqueça de compartilhar esse vídeo Na página do Facebook do canal Que está na descrição Dicas, consultivas e sugestões Deixem nos comentários Que isso é muito importante Visita o canal do Quintinobos Que se você não visitou Vou deixar aí na descrição O link E Cara Se despede aí, mano Cara É sempre um prazer Trazer mais vídeos com você Que isso E Espero que A gente consiga manter o nível Por bastante tempo Sim É E não mais Agradecimento a todos Que estão acompanhando Como sempre Sim, sim A galera Eu estava pedindo Que na última semana Não teve vídeo É Porque aconteceu uns problemas Até vizinho lá no Facebook Acontece Essa série aqui Provavelmente ela ainda Vai ser muito longa Total War É Total War É muito grande Então Relaxa Que vai ter muito vídeo Mas então É isso aí Muito obrigado Agradeço a todo mundo Então Valeu E até a próxima